Ah, finalmente você chegou, você tava procurando a resolução dessa questão, não tava? Pronto, eu resolvi ela em uma live e fiz um corte pra você acessar da maneira mais rápida possível para que eu consiga tirar a tua dúvida, tá? O que eu te peço em troca é só que você vá me seguir lá no Instagram, no arrobajfacanha, se inscreva no canal, dá o like aqui no vídeo e claro, clica no sininho pra você não perder os novos vídeos que serão postados aqui sobre química, sobre resolução de questão e também sobre as lives que de vez em quando eu tô fazendo aqui no canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos pra resolução da questão que eu quero tirar a tua dúvida. Vamos pra questão de número 48 É comum, nas grandes comemorações, como aniversários e passagens de um ano para outro, usar fogos de artifício, cuja reação química é a seguinte Olha aí, a US, viu? 2023.1 Deu a reação e ainda deu balanceada Rapaz Boa, viu? A US deu uma reação já pronta E já deu balanceada Novidade, US, novidade, você tá mudada, hein? Mas enfim, nessa reação, quem é o oxidante? Quem é o redutor? Né? Então, esse assunto aqui é sobre oxirredução, né? Que é um dos assuntos mais cobrados na primeira fase Reações Reações De oxirredução O que é uma reação de oxirredução? É uma reação que vai acontecer, né? Uma semirreação de oxidação e uma semirreação de redução Então, toda reação de oxirredução tem o que nós chamamos de agente redutor E tem o agente oxidante Muito cuidado com isso aqui Agente redutor não é quem sofre redução Então, agente redutor é quem sofre oxidação Agente redutor sofre oxidação E o agente oxidante sofre redução Tudo bem? Então, é o contrário Agente redutor é quem sofre oxidação Agente oxidante é quem sofre redução Jota, mas e essa parada de oxidação? É pelo NOX, tá? Oxidar é aumentar o NOX Mas eu vou te ensinar de outra maneira Redução é quem diminui o NOX Porque para o NOX a gente tem que ter aquelas regrinhas, né? Regras do cálculo de NOX Beleza? E detalhe, gente Os agentes Presta atenção Todos agentes Tanto redutor como oxidante Todos agentes são reagentes Então, para o cara ser agente redutor ou agente oxidante O mínimo é ele ser um reagente Ele tem que ser um reagente Olha aqui, ó KClO4 é reagente? É, ó KClO4 está aqui Antes da seta Então é reagente AL sofre redução? Pode ser KCl é redutor? Não Por que eu já vou cortar isso aqui? Por que eu já vou cortar que o KCl é redutor? Porque o KCl é produto Então ele não pode ser nada Ele é produto Ele foi formado Ele não é o agente de nada Ele é o resultado da reação Então o KCl como produto Ele não pode ser redutor A L2O3 sofre oxidação? Mais uma vez, não O L2O3 ele não sofre nada O L2O3 é produto Ele é produto, gente Ele é formado Ele não sofre nada Ele é formado Ele é o resultado da reação Deu para entender? Porque eu eliminei esses dois itens Para o cara ser agente Ele tem que ser reagente É o que eu sempre digo em sala de aula Agente rima com reagente Então, ou é alternativa A Ou é alternativa B Muitos aqui iriam fazer o cálculo do NOX Presta atenção Vou colocar aqui a reação 3KClO4 3KClO4 Mais 8 alumínio Formando 3KCl Mais 4 A L2O3 Não vou escrever aqui a energia luminosa Porque não vai mexer na gente Galera, um jeito prático Um jeito prático de tu enxergar isso Que dava muito bem nessa questão Quero ver quem está prestando atenção aqui Quero ver quem está assistindo a live Presta atenção no cloro O número de oxigênios no cloro Aumentou ou diminuiu? Quero ver quem está assistindo a live agora O número de oxigênios no cloro Aumentou ou diminuiu? Presta atenção Olha como era antes KClO4 Olha como é depois KCl O número de oxigênios no cloro Aumentou ou diminuiu? Estou esperando aí A resposta de vocês aqui no chat Para eu dar esse bisuzinho Que não precisaria nem tu ir Fazer aquelas regras de cálculo de NOX Só observando a reação Perfeito, galera Já vi aí no chat que vocês me responderam O número de oxigênios diminuiu O cloro tinha 4 oxigênios nele Agora não tem mais nenhum Se o número de oxigênios no cloro diminuiu Isso é uma redução Se isso é uma redução Ele vai ser o agente oxidante Acabou a questão A alternativa A Tchau Nem calculei NOX Nem calculei NOX J, mas dá certo com o outro? Dá, presta atenção Olha aqui para o alumínio Olha aqui o alumínio antes Sem nenhum oxigênio Olha o alumínio depois Agora com 3 oxigênios Eu estou vendo que nesse alumínio Aumentou a quantidade de oxigênio Então ele sofreu uma oxidação Oxidação Então ele é o agente redutor E a questão está dizendo que ele sofre redução Não Ele não sofre redução Ele sofre a oxidação Mas ele é o agente redutor Ele é o agente redutor Porque sofreu oxidação Então a alternativa B está errada Ficou realmente com a alternativa A Então aí eu fiz a questão todinha Sem cálculo de NOX Pô J, mas eu queria que tu revisasse NOX Porque eu não sei Vamos refazer então aqui a questão KCLO4 Mais 8AL Bem rapidinho Que a galera quer curtir o resto Da quarta-feira de cinzas em casa Chorando Porque amanhã as aulas voltam Vamos lá para o cálculo de NOX Aí você vai ter que lembrar De todas as regras do NOX Por exemplo Para o potássio Ele é um metal alcalino Então ele tem carga Mais 1 Oxigênio Tem NOX Menos 2 Lembra? NOX OXGênio Menos 2 Então o cloro aqui vai ser X Como é que eu calculo esse NOX? A continha Mais 1 Que é a do potássio Mais X Que é a do cloro Menos 8 Que é do oxigênio Porque são 4 oxigênios Cada oxigênio é menos 2 Por isso dá menos 8 Igual a 0 Passando tudo para o outro lado Mais 7 Então olha a carga do cloro Mais 7 Substância Simples O alumínio aqui está sozinho Então o NOX é 0 Potássio mais uma vez Metal alcalino Regra Mais 1 Então Cl para zerar Menos 1 Alumínio A regra dele é mais 3 Quando ele está acompanhado de alguém Oxigênio Menos 2 Já fui pelo NOX Agora vamos observar Quem foi que mudou O cloro Saiu de mais 7 E foi para menos 1 De mais 7 Para menos 1 Ele baixou o NOX Se ele diminuiu o NOX Ele sofreu redução Bateu ou não bateu com a nossa conclusão? Bateu, né? Bateu sim, senhor E aí o alumínio estava com o NOX 0 E terminou com o NOX mais 3 Ele aumentou o NOX Então ele sofreu oxidação Beleza? Então, ó Bate certinho aí Se o KCl KClO4 Sofreu redução Ele vai ser o agente O 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 Deu para entender, moçada? Então a alternativa A Dava para fazer Sem cálculo de NOX Dava para só observar os oxigênios Quem foi que ganhou oxigênio? Quem foi que perdeu oxigênio? Rapidinho a gente matava essa questão Ok? Ah, era por isso que tu estava errando, né? Pois é Então tu percebeu o que tinha que fazer para terminar essa questão? Espero que sim Se você ainda não conseguiu compreender como resolver essa questão Fala comigo aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder Para que você não tenha mais dúvidas nesse assunto E claro, terminando aqui o vídeo Lembra, vai me seguir lá no Instagram Arroba Jfacanha Se inscreve aqui no canal Dá o like no vídeo E clica no sininho para você receber as novas notificações Quando eu lançar outras questões resolvidas Beleza? Te espero na próxima Valeu! Tchau